Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou fazer esse carinha aqui hoje, elastec, elastique, extensor de borracha, o pessoal usa muito para levar mercadoria na sua moto, na sua bike, no carro também para carregar a sua carga, então isso aqui é muito interessante, eu uso isso aqui e eu não costumo usar assim como vem de fábrica, ele vem normal, eu acho interessante fazer um nó na ponta e quando você puxa ele, essa pecinha aqui ela sai, essa trava aqui, se você puxar muito ela não tem aquela resistência, você pode amarrar a carga na sua moto aí, fazer uma viagem longa, ou na sua bike ou no carro e soltar, então eu aconselho isso aqui, você comprou um elastec novo, eu faço isso, eu amarro na ponta dele aqui, eu amarro e aqui ele dá mais segurança, você pode puxar que ele não vai soltar, de cá a mesma coisa, você dá um nó nele, ele fica um pouco feio, mas é mais segurança, ele não vai soltar, você pode fazer um transporte aí, viajar com sua carga tranquila, pode puxar aqui, ele não solta, não corre isso também de ele soltar e bater no seu rosto, quando você está amarrando aquela carga, você aperta bastante, para amarrar, para segurar, pode soltar, então eu tenho uma dica que eu dou isso aqui, compõe um elastec novo, um extensor, amarrar a ponta dele, é muito mais seguro, ok? Até o próximo vídeo pessoal!